É um prazer muito grande para nós estarmos aqui, né, participando desse evento. Eu vejo meu amigo Eugênio falando de desenvolvimento, falando de trabalho voluntário, falando de diversificação econômica. Isso é o que nós, empresários, fazemos no nosso dia a dia. Quando nós falamos em empreender, né, eu costumo dizer que empreender, principalmente para o pequeno empresário, o médio empresário, o vivo empresário, é levantar mais cedo todos os dias, deitar mais tarde todos os dias e ainda achar tempo para fazer serviço voluntário das entidades, das associações comerciais. Eu participo das associações comerciais, de associação comercial, como diretor há mais de 25 anos, presidente por algumas vezes, e me sinto quase na obrigação de fazer isso, porque nós somos geradores de emprego, nós somos geradores de renda, nós somos pessoas que pensamos, nós somos pessoas que criamos, nós somos pessoas que reinventamos todos os dias. E quando eu vejo a associação comercial de Itabeiros, realizando um evento desse, com aquele tema de caminhos para diversificação econômica, né, preocupação para uma coisa que pode acontecer ou vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós estamos antecipando uma situação que pode acontecer, e isso é inteligência. Outra coisa que nós pregamos muito na nossa associação comercial, e recentemente, junto com várias outras associações comerciais que nos reunimos uma vez por mês, hoje são 11, eu juro, 11, é que nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico individualmente, cada um da nossa cidade, nós temos que pensar a nível regional. E é isso que tem sido feito em toda a nossa região, Médico de Escabe, Circuito do Ouro. É quando a gente vê nesse evento, a gente vê várias associações comerciais aqui representadas, a Simona, minha associação também, da Tião Bonnevário, a Ciasga de São Gonçalo, a CISB de Santa Bárbara, a Cia Bac de Barão de Colcais, a Cia Bac de São Domingos do Prato, né, então são todas associações que têm demonstrado um grande esforço para desenvolvermos economicamente a nossa região e não somente o nosso município. Então, isso é muito bacana, e em nome da Federal Minas, eu quero parabenizá-los por mais deste evento, essa sexta edição do INP. Realmente, as associações comerciais têm feito acontecer eventos que são ferramentas para o fomento do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico não é feito para os empresários. O desenvolvimento econômico, ele é feito para o bem-estar, melhor qualidade de vida de uma sociedade do todo. Então, parabéns, obrigado a todos aí que estão aqui apoiando este evento da CITA, né. Parabenizar toda a diretoria, os funcionários da CITA, a gente sabe do trabalho que dá fazer um evento desse, e a gente percebe que todos fazem de coração, né. Nós, na Impo Levagem, também fazemos os nossos eventos, e a gente vê o quanto que todos os nossos parceiros, funcionários, diretores, empenham e fazem gratuitamente e de coração. E é isso, né. Espero que cada dia mais nós, todos nós empresários, possamos continuar aguardando cedo, possamos continuar dormindo tarde, e possamos cada dia achar mais tempo para fazermos um voluntariado, porque isso nos engrandece, inclusive no espiritualismo. E que o grande arquiteto do universo nos proteja cada dia mais e nos dê cada dia mais força para nós continuarmos, não só pensando em ganhar dinheiro, mas pensando em uma qualidade de vida melhor para uma sociedade do todo. Muito obrigado a todos, boa noite. Aplausos Aplausos Aplausos